Olá, o Jadson está com um probleminha na piscina dele e ele disse que a água estava tudo ok e quando ele colocou um cloro 5 em 1, que é o penta, que ele usa cloro em pastilha, ali no flutuador ele falou que a água ficou amarela. Por que que isso aconteceu? E como é que ele pode resolver esse problema? Vem comigo! Ô Jadson, provavelmente o problema daí seja excesso de ferro e manganês. Em algumas áreas aqui do Brasil, a água é rica nesses dois minerais e quando a gente mantém contato com alguma coisa de ferro, vamos supor, uma esponja de aço quando a gente joga água sanitária, essa esponja de aço enferruja, mesmo assim acontece com a água. Olha só, essa é a água daqui da minha região, que sai aqui da minha torneira, eu uso água tratada ela não é rica em ferro e manganês, no caso aqui é matéria orgânica mesmo, é barro, é sedimento. E olha só, olhando aqui nessa garrafa pet, não dá para a gente ver diferença, né? A gente vê uma água clarinha, né? Mas quando eu ponho ela aqui num balde, olha só a diferença. Olha a diferença da água tratada e é que não está 100% essa água que a criançada tomou banho ontem no fim da tarde e ela não está 100% ainda. Mas dá para ver o contraste, olha, essa água opaca, amarelada, para aquela ali, clarinha. Toda vez que eu encho essa piscina, mesmo com a água saindo daqui da torneira, eu tenho que fazer uma folculação porque é para essa água ficar clarinha desse jeito. Eu vou fazer aqui nesse balde e vou mostrar o resultado para você e você vai notar aí que depois da folculação, essa água vai ficar igual àquela. Depois de aspirar o material folculado, o resultado foi esse, olha. Esse aqui é o material folculado, olha aí. E olha só a parte limpa da água. Vou colocar aqui dentro da piscina, você vai... Acho que dá para notar aí que ficou, olha. Agora sim, dá para notar que ficou da mesma cor da água da piscina. Ô Jatos, acredito que o problema seja somente falta de uma folculação. Mas tem que ser do jeito que eu mostrei lá na playlist como limpar a piscina. Dá uma olhada e se tiver alguma dúvida, é só perguntar. Valeu, tchau!